Sucesso do cantor Frank Lopes E aí você vem e diz que vai embora E o meu coração não consegue entender Eu amo você, eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou a visa Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Uma alozão especial pra meu amigo Francisco Galera de Monsenhoripô Aô meu amigo cantor Paulo de Daz Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você E aí você vem e diz que vai embora E o meu coração não consegue entender Mas eu amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar